Glória a Deus! Deus te esqueceu, mas Ele não esquece, pois Ele está contigo ali, Deus já mudou o teu cativeiro, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Rebeu meu deporador, Ele atua tua cabeça, então a foce dá vitória, a tua fez não já chegou, Deus te abençoe, Se você cair e me ele te levanta, Ele te consola O homem grito, ele te liberta Ele é Deus de homem e de agora Reparem que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salve para cima, atravesse o abismo Saia desse carabouço, seja um vencedor Ele é meu, da tribo de Judá Já entrou na beira para guerreirar Ouça as correntes caindo no chão Você está livre e até pra voar Vou adorar as asas do tempo Pois a vitória é tua, é tua, é tua A vitória é tua Se você está aí, ele te levanta Ele te levanta Ele te consola Ele te consola Ele te liberta Ele te manda Reparem que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salve para cima, atravesse o abismo Sai desse carabouço, seja um vencedor Ele é meu, da tribo de Judá Saindo a guerra para guerreirar Ouça as correntes caindo no chão Você está livre e até pra voar Vou adorar as asas do vento Pois a vitória é tua Receba a igreja Receba o nome de Jesus A vitória é tua 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 Meu Senhor eu te disse Ela glória é tua Para é a glória de sofrer A glória é tua É minha cabeça Dessa Ear a cabeça Amém.